Aê DJ Thiago Mendes, solta essa porra, vai! Mexendo as mãos, deixando o corpo travado Universitário te deixou com o pé gelado Universitário te deixou com o pé gelado O Thiago Mendes, ele quer sacanagem Ele quer sacanagem Bateu uma onda forte, brisou É só tirar uma onda Não quero flash, não quero flash, não quero flash Não quero flash, tô com vergonha Olha quem tá vindo ali Vamos leer a areia Esse é o DJ que vai sarrar na sua xérea Vai sarrar na sua xérea Pansar, Ansar, 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 Ansar..." Diretamente, Love Funk House Stand, Touch 65 05 O Tiago Mendes, ele que soca nerd Mexendo as mãos, deixando o corpo travado Universitário te deixou com o pé gelado O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Ele que é sacanagem Bateu uma onda forte, brisou É só tirar uma onda Não quero flash, não quero flash Não quero flash, tô com vergonha Não quero flash, não quero flash Tô com vergonha Tô com vergonha Tô com vergonha Olha quem tá vindo ali Vamos ler a morena Esse é o DJ que vai sarrar na sua xeriaca Mesa, nuances, pescara! Arnaitizua xeriaka Vaiçar, vaiçar, vaiçar! Vaiçar! Arnaitizua xeriaka Diretamente Love Funk House раз DJ Tiago gas goda essa porra, vai Diretamente O Thiago Medi, ele quer tocar no Ed, já é um DJ Tiago Medi, toca essa porra, pai